E eu já quero vir de cima, Dudu! Vem com o drone do Cidade Alerta! Vem com o drone do Cidade Alerta de cima! Oh! Como diz o Ilay? Oh, boteco! Hey! Amanhã tem boteco do Gustavo Lima. Olha o nosso drone do Cidade Alerta vindo ali. Oh, rapaz, mostrando o palco aí. O bicho é grande, hein? Menino, velho! Vai ter essa festona lá amanhã. Nosso embaixador Gustavo Lima botando pra moer. A festa não tem hora pra começar, hein, Dudu? Começa duas da tarde. E aí vai até meia-noite. Já pensou? Dez horas do moído grosso! Hey, menino! Só o ouro, só o ouro! E a Jaqueline está lá. Jaqueline já tá entrosada com a turma do Gustavo Lima lá. Vai, gosta de uma fofoca, né? Hey, Jaqueline Mendonça! Volta com a gente lá direto do local onde vai ser o show. Jaque, quieta de fofoca! Menina, vem cá! Você é fã de... Ele tem quanto tempo que você é fã dele? Dez anos. É mesmo? É mesmo? Me conta uma coisa, você é Gustavete. Muito Gustavete, Gustavete raiz de todos os shows. Tamo no ar, tamo no ar. Oi, gente! Tava aqui papiando com a Larissa, fã do Gustavo, Gustavete. E eu quero saber de uma coisa, tamo aqui conhecendo, viu, as poltronas do camarote do embaixador. Rapaz, tudo muito lindo, né? Muito lindo. É o primeiro show que você vem do boteco? Não, já vim, vim todos, né? Todos? Todos, desde o primeiro boteco. Dez anos de fã? Dez anos de fã. O que você tem dele lá na sua casa? Ela não tem nada aqui, viu, gente? Porque ela sai do trabalho e vem direto pra cá, dá uma conferida em tudo. Mas o que você tem lá? Pôster, tem o boné, tem o camisa. Tem todas as fases dele? Tenho, todas as fases. Mas assim, virou uma cidade aqui o estacionamento do estado de Serra Dourada, viu? Você que ainda não adquiriu o seu ingresso, pra você que já adquiriu o portão, os portões serão abertos às duas da tarde do dia 2, viu, gente? Amanhã, festão, embaixador e detalhe. Domingo, depois da meia-noite, o que é que acontece depois da meia-noite do domingo? Aniversário do Gustavo, hein? Uma zanque, o Gustavo, hein? Vai fazer 33. Nossa, ele é jovem, né? 34 o Gustavo vai fazer. Primeiro, Samuel ou Gabriel? Eu sei. Primeiro foi o Gabriel. Sabe tudo. Tudo. O que você sabe do Gustavo, assim, que você não fala assim, nossa, ninguém fala sobre esse assunto? O nome dele é Nivaldo. É, Nivaldo de Lima. É, e o nome do filho, o nome dele era pra ser Samuel. Ah, que legal. O que mais, filhas da Rádio, você tem pra contar? Porque fãs sabem de tudo, né? Ah, são tantas coisas. Você já fez alguma coisa, assim, que deu problema lá na sua casa? Que você pensou, assim, pô, em família, tá todo mundo brava comigo por causa do Gustavo. Sim, teve um dia que eu recebi um áudio dele. Do Gustavo? Do Gustavo. Olha esse babado, amiga. Ele tinha ido numa barbearia que uma amiga minha trabalhava. E ela pediu pra ele mandar um áudio pra mim. E, assim, eu entrei em colapso. Eu gritei como se tivesse morrido alguém. Que horror. E, assim, minha mãe veio desesperada, né? Já pressão alta e pertença. Tudo por causa do Gustavo? Tudo por conta do Gustavo. Gustavo, Gustavo. É Gustavo, Gustavinho, Gugu? Gugu, Gustavinho. Gugu, Gustavinho. É o Gugu do meu marido também, viu? Ó, vem cá, gente. Olha ali, ó. Olha ali pra vocês verem o palco. Quem estiver aqui no camarote vai poder desfrutar do show como se estivesse lá no palco. Porque olha o tamanho desse palco. Olha só esse telão, gente. Incrível. Dá pra você ver de longe. Dá pra você ficar aqui de boa, comendo, bebendo, chavecando e curtindo o show em grande classe. Ó, vou dizer, ali tem um lounge, tem mais camarote pro outro lado. Gente, é tudo incrível. É como se fosse a casa de um embaixador. Com muito luxo, com muito glamour, com a cara de Gustavo Lima, que ele ama, né? Essa ideia de embaixador, a casa do embaixador. Tudo do embaixador. Quem for vir, confere. Boteco em Goiânia já se prepara, hein? Ah, a gente tava até comentando aqui com as meninas da equipe do Gustavo. Que o bom é isso. Vai vim de saltão? Claro. Salto alto. Brilho, chapéu. Vai ficar do começo ao fim. Do começo ao fim. Abriu o portão e eu tô entrando. De salto, brilhando, cabelo arrumado, maquiagem. Sim, cantar parabéns pra ele meia-noite. Inclusive, você que não é de Goiás, fique sabendo que até as lojas aqui de Goiânia trabalham em cima desses shows grandes sertanejos que acontecem aqui em Goiânia. Então o vestidinho é preto? Sim. Brilho? Brilho. É sempre assim, gente. Porque a Goiânia é glamourosa, gosta de brinco grande, maquiagem. Sim. E no dia como esse é uma festa, né? Ah, cantado, eu vou nem dormir. Mas tem que cantar parabéns pra ele no final do show. Claro, eu vou estar lá na grade, cantando parabéns. Cantando parabéns. Ó, detalhe, vai ter show também, participação de Simone Mendes, Eduardo Costa, Maiara e Maraísa. Ele pegou a nata, né? Só os melhores. Caramba, Simone tá historiadaça. Maiara e Maraísa tá no topo já tem quantos anos, sabe lá quando? Nossa senhora, Eduardo Costa, então? Eduardo Costa tá mais calmo, casou, menos polêmico, né? É, calma, mas a gente continua sendo pra mim. Só o sucesso. Eu vou dizer uma coisa, será vim de pista de camarote? Vou vim de pista. Pista, mais perto. Eu quero ficar na grade, eu quero gritar. Jaqueline, eu quero ver como é que é ir, hein? Nem se ganhar por causa da distância. Jaqueline, dá uma volta aí pra gente, você falou do tal do espaço lounge. Espaço lounge, eu não sei o que é isso, eu sou meio ignorante. Eu não sei o que é espaço lounge, Dudu, o que é isso? Eu sei o que é camarote, ali tem uns camarotes de vídeo. Então, vem cá, vamos mostrar o espaço lounge. É 10 pessoas por camarote. Giovanni de cima, Giovanni, vai lá na história desse espaço lounge. Tá escuro aqui, mas não vamos mostrar. É espaço lounge, é porque é longe? Olha ali, gente. É espaço lounge, é porque é longe? Não, é longe, é longe do palco. Aí, lounge é onde tá coberto, o Alexandre tá me livrando da minha ignorância. É onde tem... É open bar, é open bar, ali. É onde tem as mesinhas aqui, ó. É? Eu sei que quando você vai, você toma guaraná à vontade, né? Chega a dar o buchão. Ó. Olha ali, tem o chur... Olha que lounge é isso, meu amor, aqui, ó. Aonde você senta pra tomar uma, pra conversar. Olha as meninas aí, a menina tá aproveitando. Pra bater aquele papo esperto. Brincar uma dessas é se escondida aí no show. E olha ali, já tem até a churrascada ali, Branquinho. Branquinho, olha ali a churrascada. Vai lá, vai lá, vai lá. Será que eu acho que eu faço a clara dessa, Branquinho? Ua! Do jeito que eu gosto, hein? Branquinho, seu nome está sendo aclamado no recinto. Ó, tudo... Olha aqui, ó. Esse espaço que lembra a casa do Gustavo, ó. Tudo muito grande, tudo muito gigante. Eu já quero saber. Vou entrar com tudo lá, sem autorização, pra saber. Rapaz, amanhã vai ser bom, hein? Porque aí já bateu churrascada. Ó, o apresentador quer saber se tem carne pronta aqui já. Tem, não? Ó, Branquinho, aqui. Não tem carne aqui, então, ainda? Ainda não, mas amanhã, com certeza... Como que vai funcionar essa parte? Aqui, nós fomos contratados pra fazer o churrasco do Boteco, né? Nós estamos envolvidos em todas as áreas. Nós vamos ter hambúrguer, costela-fogo-de-chão, porco inteiro, arroz carreteiro. E você vai estar no pacote de quem pagou pra estar aqui? Isso, já vai ficar. Ah, só chegar e comer? Só chegar e comer. Branquinho do céu! Como é que é essa área aqui? Eu quero saber qual que é a área aqui pra gente já comprar o da área certa. Aqui é o lounge, né? Eles vão estar servindo o pessoal do lounge aqui dos camarotes. Branquinho do céu! Pensa só a churrascada aqui. Vai ter só carne de vaca? Não, suíno, vamos ter frango maravilhoso aí, defumado na madeira de jabuticaba, linguiça de frango. Vai ter aqueles legumes também? Legumes grelhados, vamos ter tudo. Chico, nível de embaixador. Exatamente. E aqui, ó, isso aqui é toda churrasqueira? Não, isso aqui são os banho-maria, onde a gente põe os acompanhamentos. Arroz, a mandioquinha, a batata salteia, boboa de abóbora, defumado. Nossa, tô me dando uma fome, eu nem lanchei hoje. Que fome que tá me dando, gente, tô salivando. Isso aqui é churrasqueira? São quantas churrasqueiras? Ah, vai chegar ainda mais um pouco, né? Olha lá, Branquinho! Parrilheira, né? Vai alaçar! Põe a carne no fogo, Branquinho, o poder do Branquinho. Tá fácil, tá fácil agora. Já chegou a carne, o carvão já tá ali. Nossa! Chegou aqui, tá congelada, viu? Mas pra amanhã vai ficar pronto. Já tem... Tem uma câmera friazinha lá, bem pequenininha ali. Abre um pedaço desse boteco. Aí, Branquinho, essa cidade da Lerda é uma festa. Eu ia falar, a cidade da Lerda é por causa do povo que chega pedindo carne. Não, mas aqui o banho o povo vai pedir carne mesmo. Como é que é? Aqui amanhã o povo vai pedir carne mesmo. Vai! Aí aqueles pratinhos, né? Chega lá, tá? Isso, as barquinhas, né? Vai tudo separadinho, cada um já com sua barquinha. Ali em cima nós vamos ter as costelas, fogo de chão ali também. Bem bacana, vai ser bem especial. E vem cá, aqui vai ter todos os lados, o povo vai chegar aqui e vai ter acesso. Nós teremos 40 metros de áreas pra servir, né? Nós teremos aqui 30 metros de frente, mais 10 metros na lateral aqui. Então, total, 40 metros de áreas pra servir, pra não dar aglomeração nem nada. E vamos estar atendendo a todo mundo aí. Branquinho, você anota aí que é o lauge, viu? Pelo amor, é o lauge, Branquinho. Não me erra aqui o lugar, viu, Branquinho? É o lauge, é o lauge. E manda um abraço lá pro bebê Kevini lá, pro Paulinho Campanema, que a gente vai estar aqui. Vou estar te aguardando aqui, Branquinho, pra pegar uma carne bem gostosa aqui com você, beleza? Tá pronto, zerou, eu vou mesmo, vou demais da conta. Valeu, meu irmão, abraço pra turma do churrasco aí, dessa cozinha top de linha, profissionalíssima. Jaqueline Mendonça fazendo o giro ali pela organização do Boteco do Gustavo Lima. Eu, Jaqueline, faz o giro aí que eu vou com o drone, vou de cima, abre, Dudu. Abre que eu quero ver de cima. Esse é o drone do Cidade Alerta, que vai ganhar o nome nesta sexta-feira. Você votou, você votou. Tem a arte aí dos nomes que foram votados, algum dos nomes? Vamos ver se o seu aparece aqui, hein? Você votou no nome do Cidade Alerta e o nome ganhador, inclusive nós vamos até mudar a cor do drone do Cidade Alerta. Olha aqui, ó, abriu aqui, ó, alguns nomes. Águia Veloz, Águia Alerta, Olho Vivo, Drone Cord, Drone News, Drone Alerta, Helicóptero do Povo, Cidade Alerta no 12, Falcão Branco e o nome mais votado. E agora é o nome do nosso drone do Cidade Alerta, com o olhar do predador. Joga lá pro Giovanni que eu quero o olhar do caçador. Giovanni, manda o olhar do caçador aí no infravermelho. Como a gente é o caçador, o caçador da notícia, o drone do Cidade Alerta é o caçador da notícia. Olha aí, ó, no infravermelho pega tudo, hã? Olha lá, ó, ó, as manchas de calor. Como nós temos a mancha de calor, o drone do Cidade Alerta, o nome que ganhou, tá aqui, ó. É o Falcão Alerta. A partir de hoje, nos céus de Goiânia, região metropolitana, olha o olhar do caçador. O Falcão Alerta é o drone do Cidade Alerta. Olha no canto esquerdo superior da tela aí, ó. Agora ele já tá com a cor do Cidade Alerta. Agora ele já tá com a cor da sirene. Agora ele já tá pronto pra ir pra cima no 12. Bora pra cima aí, ó. Ah, rapaz, é isso aí, ó. É o Falcão do Cidade Alerta, o Falcão Alerta. Você vai acompanhando agora imagens ao vivo no trânsito da BR-153. Olha só, rapaz, tá cheio que só, hein? Você vai acompanhando imagens aí do lado esquerdo ali, a Assembleia Legislativa. Ao fundo lá tá a Prefeitura de Goiânia. Do lado de cá tá o ginásio. Ali já tá o nosso Serra Dourada. Olha só o Falcão Alerta fazendo 360 graus. Ali tá a estrutura do show do Gustavo Lima. E ao fundo, nossa querida Goiânia, é o Falcão Alerta pelos céus de Goiás. É o Cidade Alerta no chão e também no ar. Tá ganha o nome, é o Falcão Alerta. Direto lá da estrutura do show do Boteco do Gustavo Lima. Um abraço pro embaixador, rapaz. O embaixador, o homem é avião. Eu arrisco dizer que o embaixador é o artista brasileiro hoje. É em ascensão, é o top dos tops. Um abraço pro Gustavo Lima. Eu sei que amanhã esse evento dele vai ser muito abençoado. E pra todo mundo que for que seja um eventão aí, vamos com calma, tranquilo. Se beber, não dirija. Pra ser um evento top de linha.